Eu quero ser o que quiseres Eu quero ser pra ti estrela Que brilhe no teu coração Eu quero ser o sol que queima Esse teu verão Eu quero tudo o que me dares Viver esta louca rocha Sentir o teu amor em mim Pra te amar com emoção Ninguém te ama como eu Nem sabes todo o meu querer Não quero nem pensar que vou Esse teu amor perder Dá-me a tua boca para ficar louca Teu beijo quero provar Sentir o teu corpo molhado no meu Eu só te quero amar Sabes o que sinto Pra ti eu não minto O meu amor é de dor Mas dá o meu desejo Preciso de um beijo Eu sou todo teu Mas dá o meu desejo Preciso de um beijo Eu sou todo teu Eu quero tudo o que me dares Viver esta louca paixão Sentir o teu amor em mim Pra te amar com emoção Ninguém te ama como eu Nem sabes todo o meu querer Não quero nem pensar que vou Esse teu amor perder Dá-me a tua boca para ficar louca Teu beijo quero provar Sentir o teu corpo molhado no meu Eu só te quero amar Sabes o que sinto Pra ti eu não minto O meu amor é de dor Mas dá o meu desejo Preciso de um beijo Eu sou todo teu Eu sou todo teu Mas dá o meu desejo Preciso de um beijo Eu sou todo teu Sabe, eu sou o que sinto Pra ti eu não minto O meu amor é de dor Mas dá o meu desejo Preciso de um beijo Eu sou todo teu Mas dá o meu desejo Preciso de um beijo Eu sou todo teu